Fala galera, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês a minha aposentadoria no New Star Soccer Eu tô trocando de celular, aí vou encerrar com essa carreira aqui Mas foi uma boa carreira, vamos tá mostrando um pouco aqui das estatísticas pra vocês Como vocês podem ver aí, as primeiras estatísticas Aqui são os clubes que eu joguei por temporada Aqui são os títulos que eu ganhei em cada clube, foram muitos Comecei no Vendense, ganhei primeira divisão Segunda divisão, fui pro São Paulo Ganhei Copa na Argentina Depois do São Paulo, eu pude ir pro Cruzeiro, que é meu time do coração Ganhei uns títulos Aí fui pro Inter, Argentina Fui pro Barcelona ganhar Champions Joguei em um clube da Noruega Ganhei esse aqui, eu acho que é um time da Austrália, que eu ganhei a Champions de lá Retornei pro Cruzeiro pra ganhar Libertadores E agora eu estou no Internacional, encerrando minha carreira com 35 anos Encerrei cedo, já encerrei uma com jogador com 77 anos Mas eu sei que eu encerrei mais cedo Até porque eu vou tá mudando de celular também, né Vou mostrar pra vocês os prêmios que eu ganhei Foram quase todos Realizei 96% 96,2% dos prêmios, né Apenas 4 que eu não realizei, né Marque direto do escanteio, eu já realizei isso Só que foi em outra temporada, em outra carreira Agora essas três aqui são bem difíceis Se você se transferir de clube Qual eu me transferir Você não ganha essas duas aqui, ó O NSS é um jogo bem bacana Vou conseguir terminar com todas as propriedades Que é bem bacana Reuniãozinho aqui com o patrocinador Encerrar a carreira Encerrar a carreira bem Finalizei com esse valor aqui, foi bacana Bom, eu vou dar uma rodada pra eu terminar Eu vou jogar um milhão desse ano Como você pode ver também Ficou descontado ao título Quase que é até 1,5% dos equipos, né E a briga pelo Pelo rebaixamento também Então, ó Também E todo o investimento aqui, né 3,5% dos caídos Eu vou tirar um milhão de camê Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Foi um robô por tacão aí, né, galera? Mas, gente, tem ele ganhado, né? Copa do Mundo, né? Ainda quantos copos dele vão beijar, né? Não, 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 não... Vamos, gente, não clara para ele... Aqui é o meu nome, o meu nome é W, o meu nome é W. Uma. 3 roupas do mundo na câmera 4 roupas do mundo na câmera 4 roupas do mundo na câmera 5 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 roupas do mundo na câmera